Com a iniciativa de recuperar dependentes químicos, o Centro de Recuperação Novo Caminho está necessitando de um transporte. Para tal, você pode ajudar comprando uma rifa. Os recursos arrecadados serão utilizados na compra de um veículo. Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para adquirir um veículo de transporte, o Centro de Recuperação Novo Caminho promove em Tucuruí o Festival de Prêmio Solidário. O Centro de Recuperação está promovendo o primeiro festival solidário com a intenção de arrecadar fundos para comprar o nosso próprio transporte. A gente já está com dois anos caminhando para o terceiro ano e ainda não temos um transporte do centro. Para fazer, levar interno para o hospital, para juntar garrafa na rua. Nós só temos um triciclo que eu mesmo fabriquei aqui dentro do centro e é o que está nos servindo. Mas, por enquanto, ele está quebrado. Não dá para a gente estar fazendo esse trabalho. E juntar essa garrafa na rua é a principal fonte de renda do nosso centro. Que através dela nós fazemos a vassoura e da vassoura a gente sai na rua para vender. Por isso, nós bolamos esse Festival de Prêmio Solidário para juntar esses fundos para a gente poder ter um transporte digno, um transporte melhor para dar um conforto melhor para os nossos internos. Atualmente, o Centro de Recuperação atende 12 internos. Uma das principais dificuldades está relacionada com a falta de transporte para fazer a coleta de doações, como, por exemplo, a garrafa PET, utilizada para desenvolver o trabalho como fonte de renda e terapia ocupacional. A gente tem enfrentado bastante dificuldade porque tem doações, às vezes, que a gente perde, porque não tem um transporte para ir buscar. A gente conta com a solidariedade de alguns pastores, amigos nossos. A gente conta com alguns amigos que, às vezes, estão de folga, estão disponíveis. Vão lá no próprio carro deles e traz. Mas não é sempre que isso daí está disponível para a gente. Então, por causa disso, a gente tem passado muita dificuldade. A gente enfrentou agora, no começo do mês, uma crise muito grande. A gente ficou com mais de 12 internos aqui e tivemos que ir para o sinal, que é coisa que a gente não quer ir mais para o sinal, mas a gente teve que ir, senão não ia dar para sustentar o pessoal que estava aqui dentro. Uma equipe devidamente identificada vai sair às ruas da cidade para vender os tickets do Festival de Prêmio Solidário. Olha, a gente vai ficar, uma equipe na Lauro Sodré, outra ali na praça, na Praça do Rótere. Vão estar caracterizados com o colete do centro e vão estar vendendo. O bilhete custa apenas R$ 5,00. São cinco prêmios. É o primeiro prêmio ferro elétrico, um liquidificador, um ventilador, um celular e um tanquinho. São cinco prêmios que, com certeza, vão ser úteis para o lado dos ganhadores. E é um preço bem exório, que dá para ajudar a salvar vidas. A pessoa tem que entender que, quando ele compra um bilhete desse aqui, ele não está só ajudando o centro, ele está ajudando a salvar vidas. As pessoas que estavam na droga, morando na rua e que hoje já tem um lugar para morar, e que precisam, nós precisamos desse recurso para manter essas pessoas aqui dentro. Além de poder ajudar comprando os tickets, o Centro de Recuperação Novo Caminho está aberto para receber doações. Quem quiser contribuir, pode ligar para o meu celular, código da área 91-9261-9813. Fala comigo mesmo, quem quiser doar. Às vezes as pessoas têm uma cama, têm um colchão, a gente precisa muito de colchão aqui ultimamente. A pessoa tem, olha, eu tenho uma cesta básica, quero doar. É só entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito de ir lá e buscar essa cesta. Garrafa pet, quem tiver garrafa no quintal jogado em casa, é só ligar para a gente que a gente vai buscar a garrafa. Assim encerramos mais esta edição do TJ Regional. Até amanhã, se Deus quiser.